É, eu também, eu também vi isso aí, que 45% das bombas, é, exatamente, pode não ter nada, mas você não sabe, o problema do não ter nada, de ter alguma coisa, é que você vai ter que avançar muito devagar, né? Seriam os líderes mundiais uma corde? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. É, hoje se sabe que Monte Cassino foi um erro, né? Hoje se sabe que Monte Cassino foi um erro, mas é a vida, cara. É uma batalha, esse menino deu um exemplo muito bom, é uma batalha tipo Monte Cassino, né? Tipo Monte Cassino, você combate em ruínas, né? Você combate em ruínas, isso é que é a verdade. Então, olha gente, a situação não tá boa, essa é que é a verdade, eu não sei o que vai acontecer, se você perguntar pra mim, você sabe o que vai acontecer? Eu falo, eu não sei, eu não sei, né? Mas a situação tá boa com o Israel, eu não gostaria de ser um comandante israelense agora.